A Atalanta formalizou uma proposta de compra dos direitos econômicos por Maurício, volante do Internacional. O jogador de 21 anos é um pedido do técnico Gian Piero Gasferini para reforçar o elenco no começo de 2023. O presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, conversou com o jogador para analisar os números e dar continuidade às tratativas com o clube de Bérgamo. A Atalanta sinaliza com um contrato de quatro temporadas ao meio campista. As conversas estão sendo conduzidas pelo empresário do jogador, André Cury, que esteve recentemente na Itália. O agente teve encontros com dirigentes da Fiorentina, Torino e Udinese. No entanto, o projeto esportivo da Atalanta foi o que mais agradou ao jogador. A proposta do clube italiano é de 8 milhões de euros, 44 milhões e meio de reais pela cotação atual. O acordo prevê bonificações ao internacional que podem elevar o valor da transação para 10 milhões de euros, o que daria 55,6 milhões de reais.